Olá amigo corretor de seguros, meu nome é Wagner Bernardo, eu sou fundador e diretor de experiência da Peewe, a primeira plataforma de pesquisa, compra e gestão de planos de saúde. E estou aqui hoje para te dar uma dica. E a dica é, conheça o ciclo de vida do produto que está no seu cliente. Normalmente, o seguro possui quatro grandes marcos que regem a vida do próprio produto. A primeira é o processo de pesquisa. E minha dica é, forneça todas as informações para o seu cliente, tomar uma decisão consciente. Normalmente, são cotações estáticas que vão no corpo do e-mail, não possibilita cenários diferentes. Então, previna-se. Crie cenários para o processo de pesquisa do seu cliente. Um upgrade, um downgrade, um produto diferente. Deixe claro que você levou 100% das informações para que ele tome a decisão. Dependendo do produto que você trabalha, há grande volume de documentos e um tempo grande entre o OK do cliente e a implantação e a geração dessa pós. Cuide desse período. É um período que gera grande ansiedade e grande fricção com o seu cliente. Deixe claro para ele todos os steps e em que momento cada um deles vai acontecer. E lembre-se, evite voltar com o seu cliente para pegar documentações faltantes. Isso é um processo ordinário do seu conhecimento e precisa ter a melhor experiência possível. O terceiro grande marco é a vigência da Apólice. Lembra aqueles diferenciais e benefícios que você falou lá no começo? Agora é hora de entregar. Faça com que o seu cliente, durante a jornada desse um ano de Apólice, usufrua de tudo aquilo que você falou. Não é só porque você fechou o negócio e a Apólice já está vigente, que você só vai procurá-lo daqui um ano. Faça ele usar o produto que você vendeu. E por último e não menos importante, a renovação da Apólice. E nada de entregar essa renovação, faltando uma semana para vencer. Dê tempo ao seu cliente de fazer também as suas próprias pesquisas. Deixe ele chegar à conclusão de que o melhor é fechar um negócio com você. Não pelo prazo que ele não tem para pesquisar, mas sim pelo trabalho que você desenvolveu. Espero que essas dicas te ajudem no dia a dia como corretor.